Rapaziada, olha nós de novo aqui pra falar um pouquinho sobre o Force Drop Esse aqui é o melhor site atualmente pra você garantir o seu profit Lembrando que se você utilizar o cupom aí GUS no seu depósito Você ganha 25% de bônus aí Lembrando que você pode colocar skin, usar cartão de crédito, tudo É muito tranquilo aí o site E agora pra mostrar pra vocês como é que o site funciona né Vamos dar uma olhada aqui numa caixinha Vamos dar uma abrida aqui Essa aqui tá R$3,89 Vamos ver se eu vou garantir um profitzinho bacana aí Vamos dar uma olhada E vamos que vamos Parou, 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 parou no salgue Ó, ó o profit Profitamos rapaziada Já foi dois dolinhas a mais aí pra conta Então esse aqui é o site rapaziada Vocês viram como é que funciona Utiliza o cupom do GUS no seu depósito E segura que a gente vai fazer muita coisa bacana aqui com o Force Drop hein Tamo junto É isso aí rapaziada Ontem nós tivemos aí a estreia da MIBR no Asia Championship E eu ia fazer o vídeo de prévia pra vocês Mas acontece que como hoje é feriado aqui em São Paulo né Quarta-feira é feriadão Eu simplesmente cheguei em casa ontem e acabei pegando um sono Então não deu pra gravar o vídeo Mas pelo menos cara, pelo horário que eu acordei Eu acompanhei todos os jogos lá que rolaram Eu tava assistindo na segunda tela Enquanto eu fazia outras coisas no computador E todos nós podemos sorrir aí O brasileirinho pode sorrir feliz Porque a MIBR começou muito bem esse campeonato aqui Da Asia Championship Chicago Então eu tô aqui no vídeo de hoje Pra gente fazer aí a cobertura do primeiro dia E também falar sobre os jogos de amanhã Deixa eu começar agradecendo a vocês por esse título maravilhoso Que vocês tão vendo aí no vídeo né rapaziada Como vocês podem ver aí Eu tava meio sem criatividade pra fazer título pra esse vídeo Então eu fui lá no Twitter Perguntei pra galera sobre algumas sugestões E eu ia falar que eu ia dar salve pra quem Pra o título que eu escolhesse Mas mano, teve muita gente que deu sugestões legais Então eu peguei todo esse pessoal aí E simplesmente aqui fiz esse mix de título Pra gente chegar numa parada bem da hora aí Bem engraçada tá Eu agradeço a todo mundo lá que interagiu comigo no Twitter Foi muito legal É sempre da hora interagir com a rapaziada lá Então se você não me segue no Twitter Me siga lá cara O arroba sempre está aí embaixo na descrição Pra gente trocar uma ideia lá É sempre da hora Então vamos lá fazer a cobertura do primeiro dia E em seguida a prévia do segundo dia de campeonato Vale lembrar que todos os jogos ali são MD3 Tá rapaziada Então vamos lá sem muita enrolação O primeiro jogo que nós tivemos ali Foi a Meia Noite G2 contra a Taylou E surpreendentemente China No.1 Jogou demais cara A Taylou Ela surpreendeu a gente Tá ligado Ninguém esperava por essa Sabe a G2 que estava vindo bem ali Com o Nexa e o Hunter na line up Tomou um safado Tomou uma porrada aqui Pra Taylou Então vamos lá O primeiro jogo desse confronto foi Vertigo E assim caras A Taylou Ela poderia ter ganho Por um placar muito mais elástico Do que foi aqui O 16x14 Tá ligado Porque a Taylou Ela deixou a desejar aí pra nós Em alguns momentos Ela entregou alguns rounds ali Pra G2 E isso Deu ali uma brecha Pra G2 alcançar Só que a Taylou Conseguiu vencer Nos finalmentes Por 16x14 Na Dust2 Por sua vez Que inclusive Era a pique da G2 Mano A Taylou Fez um lado TR Impecável Tá ligado Eu assistindo isso Tá ligado Eu fiquei Não Não pode ser Os caras tão De brincadeira Com a nossa cara Porque não era possível Rapaziada A G2 Tava irreconhecível Do lado CT Os chineses Realmente Mostraram pra gente Um lado muito soberano E venceram aí Por 16x10 Depois Evil Genesis Contra Mi BR Rapaziada Que jogo Da hora Vamos lá A gente já começou Com uma vantagem legal Porque era a gente Que começava removendo Logo A gente picava Primeiro E dessa maneira A Mi BR picou A Vertigo E pegou Todo mundo De surpresa Por essa realmente Ninguém esperava E velho Foi uma grata Surpresa Tá ligado Porque por mais Que eles tenham Feito ali um lado CT um pouquinho Inconsistente Quando eles foram Pra Terrorista Eles mostraram pra gente O porquê Que eles picaram Esse mapa Vencendo 10 rounds De Terrorista Levando o confronto Por 16x13 No mapa Da Vertigo Mi BR mostrando Pra gente Um excelente resultado Contra o segundo Melhor time Do mundo Vale lembrar A Evil Genesis É o segundo Melhor time Do mundo E na Inferno Que inclusive Foi pique Da Evil Genesis Já que a Mi BR Picou A Vertigo Deixou a Inferno Aberta Mais uma vez A Mi BR Mostrou pra gente Que treinou Esse mapa Também Porque a Evil Genesis Não conseguiu Clicar de Terrorista A Mi BR Estava avassaladora Fazendo 12x3 Em cima Dos americanos E quando eles foram Pra Terrorista Eles deram Uma pisadinha no freio Desaceleraram Porque a vantagem Era muito grande Então eles seguraram Bastante A emoção Foi contida Com sucesso E ali Nos detalhezinhos Inclusive com o Lucas Fazendo bons highlights A Mi BR Conseguiu fechar O mapa Por 16x10 Em cima Da Evil Genesis Fechando a série Em dois mapas A zero Muito bacana A Mi BR Começando com o pé direitaço Comeu pastel de flango Da Evil Genesis Muito show de bola Depois Ence contra Vite Gaming Esse confronto aqui Galera O primeiro mapa Me pegou de surpresa Foi o mapa da Trem Mapa de escolha Da Ence E a Vite O outro time chinês Do campeonato Mostrou ali Que tá Da hora Nesse mapa Dando muito trabalho Pra equipe da Ace Que mesmo com toda Dificuldade Venceu por 16x13 Já no Overpass Não teve muita brincadeira Que inclusive Overpass foi Pique da Vite E eles não Clicaram nada A Ence Conseguiu vencer Por 16x13 O mapa Muito tranquilo E depois Mouse Sports Contra a Vanga Pra fechar o primeiro Dia de confrontos A Mouse Sports Não teve tanta dificuldade Pra vencer a Vanga No primeiro mapa Na Dust 2 Venceu por 16x11 Com o lado CT Bem coerente E na Inferno Eles fizeram ali Um comebackzinho Em cima da Vanga Que tinha vencido O primeiro half Por 10x5 Quando a Mouse Sports Foi pra CT Não teve brincadeira Conseguindo fechar Também por 16x11 Muito show de bola Vamos agora Aos próximos jogos Ali da fase de grupo Desse campeonato Que também vai começar A partir da meia noite Lembrando que Se a MIBR Venceu esse confronto Já garante uma vaga Lá na semifinal Do campeonato Vai tirar um dia De folga Cara Esse campeonato Por ter menos times Ele escolheu Um formato interessante Passam 3 times Por cada grupo O primeiro colocado De cada grupo Vai direto Pra semifinal E o segundo e terceiro lugar Dos grupos Vão pras quartas de final O segundo lugar Do grupo B Joga contra o terceiro lugar Do grupo A E o segundo lugar Do grupo A Pega o terceiro lugar Do grupo B Nas quartas de final Eu acho bem bacana Só um time sai Na fase de grupos É uma forma De manter o campeonato Bem ativo Bem bacana Então vamos lá A partir de meia noite A MIBR Vai enfrentar A Taylou Galera Eu Sendo bem honesto Com vocês Acho que a parte mais difícil Já foi feita Pela MIBR Eles conseguiram vencer Ali A equipe da Evil Genesis Ainda com muita consistência Então eu acho que Para a Taylou Eles vão vir mais confiantes Vão vir aí Com uma cabeça mais fresca Vão vir tranquilos E dessa forma Eles vão conseguir Mostrar pra gente Um CS bacana E vencer esse confronto aqui Eu acredito que Por dois mapas a um Porque a Taylou Mostrou pra gente Um jogo muito da hora Contra a G2 E na minha opinião A G2 é muito mais time Que a Taylou Então eu acho que Ela pode mostrar Esse mesmo jogo Contra a MIBR E a MIBR Estudou o jogo dos chineses Eu tenho certeza E vai vencer ali Esse confronto As 3 horas da manhã Nós teremos G2 contra a Evil Genesis E aqui é confronto De mata-mata Galera Quem perder aqui Tá fora do campeonato E assim G2 contra a Evil Genesis Cara É um confronto complicado É um confronto Que eu não esperava ver Nessa fase aqui Do campeonato E velho Eu sou muito mais Evil Genesis Eu acho que eles Não vieram preparados Para o ímpeto Da MIBR A MIBR veio muito forte E eu acho que A Evil Genesis Vai cobrar isso Da G2 Tá ligado Vai mostrar que ainda É uma boa equipe E vai vencer os franceses ali Por um 2 mapinhas a 1 também As 6 horas da manhã Nós teremos Ence contra a Maus Sports Aqui é confronto também Para a gente ver Quem passa direto Para a semifinal E eu acredito Que a Maus Sports Leve da Ence Sem grandes dificuldades não Tá E para fechar ali O dia de confrontos As 9 horas da manhã Vite contra a Vanguard E esse aqui é o confronto Mais patinho feio né Porque Vite contra a Vanguard Realmente são os times Mais B do campeonato E eu acho que a Vanguard Consegue vencer os chineses Da Vite Por 2 mapas a 1 A Vite que mostrou Um jogo legal Contra a Ence na Trem Vamos ver se ela vai conseguir Mostrar isso também Contra a Vanguard Mas eu acho que a Vanguard Leva no final das contas Fechou rapaziada Então Esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Aqui do conteúdo Se vocês gostaram Já sabem o que tem que fazer Dá um likezão Para mim aqui embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito A gente se vê amanhã Com mais um vídeo Para a gente falar mais um pouco Desse campeonato Fechou? É nóis rapaziada Valeu, falou e fui